O papel de prestígio de um Hunter é tão simples quanto é vago Alguns caçam seu próprio pai apenas pela paixão da busca Mas uma coisa é fato A caçada mais surpreendente de Hunter x Hunter Acontece nas entrelinhas Em um plano meticulosamente criado Para desde o início De 50 anos atrás até os dias de hoje Dar checkmate no maior caçador do mundo Netero se tornou a presa E finalmente podemos entender como Beyond e Pariston venceram essa jogada Libertando a maior ameaça que o mundo humano já viu As formigas quimera Quer saber como Isaac Netero foi caçado? Estou sabendo que vou falar nisso agora Fala galera, é o Vandro Fuzari com mais um vídeo para vocês Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente vindo Trazendo um vídeo muito legal Isaac Netero foi caçado E eu posso provar para vocês com algumas revelações Aqui que aconteceram dentro da série Você já se perguntou como a rainha das formigas quimera Do continente escuro chegou ao mundo humano Mais especificamente a NGL Que parece um lugar bem propício para ela se desenvolver Sou um pouquinho estranho Não sou isso se eu disser para vocês Que alguém soltou ela ali Alguém que planejou derrubar Isaac Netero É assim que o presidente da associação e o maior caçador de todos foi caçado Mas calma que tem muita coisa interessante para você entender isso Então assiste até o final porque vai explodir a sua mente Se você é novo no canal Assiste o vídeo se você gostar Eu peço para você se inscrever Agora se você já é um caçador nível 3 estrelas Faz o que? Dê um like para uma força para esse vídeo E agora com vocês tudo sobre a caçada de Isaac Netero Então vamos lá meus amigos Certa vez Netero fez uma viagem secreta E sem documentos ao continente escuro Apenas com 3 pessoas Lá ele viu algo além da compreensão humana Além da força física Ele viu a mais pura e selvagem natureza Após isso Bion Netero, seu filho Acompanhou a equipe do reino com canil ao continente escuro Fomos informados que Bionde voltou com uma calamidade Da sua viagem ao continente escuro E esta viagem levou Netero a tornar as expedições ao continente Um tabu para a associação Pois ao invés de suas histórias servirem de aviso Começaram a inspirar novos viajantes Isto aconteceu há 50 anos atrás Enquanto Netero fosse presidente Ele não permitiria novas viagens Mas então um plano mais obscuro e perdido nas entrelinhas Começou a tomar forma Primeiro vamos juntar as partes do quebra-cabeça Paxton Hill tornou-se vice-presidente da associação Hunter 3 anos atrás E nesse período 18 caçadores desapareceram A parte estranha é que Misaiston dos Zodíacos não pensa que eles estão mortos Já que a associação mantém registro de todos os caçadores no campo E caçadores que morrem de formas incomum acontecem com frequência Mas caçadores desaparecidos em ação são uma ocorrência extremamente rara Antes de Paxton se tornar vice-presidente A taxa de caçadores desaparecidos era de cerca de 0,6 por ano Isso inclui até mesmo Jim Freaks desaparecendo Então já notaram a estranheza aqui? Paxton virou vice-presidente 18 sumiram Enquanto antes disso 0,6 sumiam pelos registros da associação Temos Moher, o líder da expedição mercenária de Bionetero e Golem O poder de fogo dessa equipe mercenária E eles acabam revelando algo muito curioso aqui Eles se conheceram há cerca de 3 anos atrás E é então que Jim Freaks diz que os caçadores temporários Se juntaram a associação de caçadores apenas para a expedição de Kaqin Em direção ao continente escuro Eles também mantiveram um equilíbrio de poder dentro da associação Para manter Paxton como vice-presidente Enquanto isso eles fingiam ser oportunistas Só que na verdade eles estavam afiando suas garras O objetivo de Bionetero no continente escuro É manter a aventura da exploração Até que eles consigam trazer de volta os frutos da sua viagem Daí a razão de qual Bionet montou uma equipe especializada em grande escala E aqui as coisas fazem sentido e ficam estranhas Muito rapidamente após a morte de Isaac Netero Bionet e a família real de Kaqin Já estavam prontos para iniciar a sua expedição de colonização Em direção ao continente escuro Os preparativos já estavam feitos há muito tempo Quando Netero morreu A equipe mercenária de Bionet estava completamente montada Alguns deles se juntando há 3 anos atrás Quando Paxton virou vice-presidente E eles já tinham cerca de 200 caçadores temporários Prontos para essa expedição Um fato interessante é Se perguntar por que o Netero colocou Paxton como seu vice-presidente Porque ele não suportava Paxton E o próprio Paxton gostava de atrapalhar Netero Quando tinha qualquer oportunidade Só que essa resposta veio na luta de Netero e Meruem É revelado que Netero estava constantemente em busca De um oponente contra o qual ele realmente pudesse ir com tudo E que ele gosta de obstáculos E é por isso que Paxton se tornou seu vice-presidente E aqui tudo começa a se encaixar Quando a rainha das formigas quimera começa a formar seu exército Tem uma fala dela que chama muita atenção A formiga rainha se pergunta se ela mesmo não tem sangue humano dentro dela Devido ao seu comportamento quando se trata de dar nomes aos seus filhos Curioso isso não? A rainha surge em um lugar muito propício para se reproduzir E é oriunda do continente escuro Então como ela veio parar no mundo humano? Seria impossível essa viagem pelo mar flutuando A não ser claro que ela tenha sido solta próxima à costa do mundo humano Beyond Netero pode ter trazido uma formiga rainha De suas viagens anteriores e cultivou ela com sangue humano Até o momento certo de libertar ela no mundo Tudo isso para iniciar sua maior caçada A do seu pai Um fato pouco lembrado é que Kaito e o seu grupo Foram contratados por ninguém mais ninguém menos do que o Império Caquim Para uma pesquisa ecológica Que acabou levando a descoberta do braço da rainha formiga Só um pouco estranho não? Caquim levando os nossos hunters exatamente aonde a rainha surgiu E no momento certo Durante o arco das formigas quimera Foi revelado que o Pariston atrapalhou a captura de diversos líderes do esquadrão das formigas Impedindo que os caçadores solicitados por Morel saíssem Mas ainda, após o fim Pariston conseguiu recuperar 5 mil casulos de formigas quimera E os guarda atualmente para o uso futuro Então é bem possível que Beyond e Pariston colaboraram E criaram a situação das formigas quimera Para que o Netero fosse morto no incidente Livrando assim o caminho para que a nova expedição de Caquim acontecesse Eles planejaram isso com Beyond Tendo uma formiga rainha quimera em sua posse da viagem de 50 anos atrás E Pariston com a ajuda de Sayu, o zodíaco traidor Capturou caçadores ao longo desses anos Como vice-presidente para tornar a rainha das formigas quimera mais poderosa Então eles feriram a rainha arrancando o braço E plantando-a na área de Caquim Contratando Caetho e sua equipe para procurar Para que Caetho encontrasse o braço da rainha E a associação dos caçadores tomasse conhecimento da existência dela Eles deixariam a formiga quimera em águas Que eles previram que a levariam diretamente para a NGL E é revelado que tem uma corrente ali que poderia ter levado Então Caetho deduziria que as correntes das ondas também levariam a rainha para a NGL As formigas quimera prosperam muito rapidamente lá no país da NGL E o grupo de Caetho informa então a associação dos caçadores Sobre a situação que levou o próprio Netero a ser trazido para verificar A razão pela qual eles saberiam que isto aconteceria É porque Beyond e Pariston sabem do desejo de Netero de lutar A busca incessante por um oponente digno Então muito possivelmente eles sabiam que Netero morderia a isca com as formigas quimera E então acontece, Meruen nasce e Netero encontra aquele que buscou por toda a sua vida Inclusive entrega ela em sua luta final Seria muito interessante se o Beyond planejasse a morte do seu pai com a ajuda do Pariston O Netero estava no topo da felicidade e agradecido quando lutou contra um oponente tão poderoso como Meruen Já que Netero não encontrou nenhum oponente tão insano e poderoso em sua longa vida entediante Olha que legal, é como se o Beyond tivesse ajudado a realizar o desejo final do seu pai Antes de matá-lo indiretamente E a ideia de Netero ter sido morto por Pariston e Beyond É que nas últimas linhas lendárias das suas falas Elas soam dolorosamente irônicas Ele diz E o que pra mim confirma mais ainda é essa fala que aparece Você levou o checkmate desde o início Mesmo que Netero conhecesse o esquema de Pariston e lutasse com Meruen de qualquer maneira Ainda assim pareceria irônico Netero, o melhor de todos os caçadores, foi caçado por um caçador mais fraco Pariston, tudo porque não conseguiu reprimir sua vontade de lutar contra o lutador mais forte E acho que é possível que Netero queria lutar com o Meruen a qualquer custo E isto pode provar que Pariston é um caçador incrivelmente bom e um vilão pra lá de terrível Aliado a Beyond Netero, eles cumpriram o seu propósito Mostrar que até mesmo o mais poderoso dos Hunters pode se tornar uma presa Evidências estranhas essa né, muito curiosa essa conexão aí Da rainha surgindo do nada nas praias da NGL E um braço indo parar lá no Império Caquinha Ele chamando o Caetou e falou Pô, isso é uma coisa aqui Ele informa-se Dá pra perceber como parece que foi tudo planejado meticulosamente Pra que o Netero encontrasse com o Meruen E é uma jogada pra lá de interessante entre Pariston e Beyond Netero Aqueles que caçaram o maior caçador de todos É isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou, deixa o like Até a próxima, valeu por assistir Fui